salve galera bem vindos a mais um vídeo aqui no canal aqui é o devaster eu estou aqui hoje com dois stick box do modelo do ps4 ps3 pc e raça belga esses dois controles foram comprado pelo nosso cliente em med print ele comprou no mercado livre e pediu dois dois stick box escolheu aí os modelos dele aí então estou fazendo esse vídeo aí já já mostrando os dois juntos como é só um só que não tem como testar os dois simultâneo então vamos fazer o teste nenhum e depois o teste no outro já mostrando para vocês aí o funcionamento dele é o próprio cliente onde está recebendo The stage Sofibel tá no Job went in there The stage of battle is Set The stage of battle is Set The stage of battle is set Let's get started The stage of battle is Set Vamos lá. Agora vamos mostrar o outro em funcionamento. Como você sabe, em todo controle stickblocks tem o cabo removível. Justamente porque você for carregar ele aí, não ter risco de quebrar o cabo aí e ficar na dependência. Aqui é só uma demonstração básica mesmo. Lembrando que essa versão do controle que ele escolheu, ele precisa do DualShock estando ligado junto. Então a gente ligou o DualShock junto e ele vai funcionar no Street Fighter 4, Street Fighter 5, Injustice, Schoolgirls, Mortal Kombat, Mortal Kombat XL. Todos esses ele vai funcionar. Também no Blast Blue, a última versão, Central Fiction e o Guilty Gear XR Revelation Round 2. Bom galera, fico por aqui. Agradeço o Medprint pela compra aí, confiança no meu trabalho aí. A todos vocês que têm acompanhado o canal aí, os vídeos. Aquele abraço, valeu! Tchau, 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 tchau.